Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal e hoje eu quero falar um pouquinho sobre as falenopsis, né? Vou aproveitar aí que eu tô com esse vídeo das falenopsis para poder falar um pouquinho sobre essas orquídeas e do porquê que muita gente compra essa orquídea e ela morre assim em questão de semanas, né? O pessoal acha que é uma planta muito enjoada, muito fraca para se cultivar mas na minha opinião é uma orquídea bem fácil de cultivo a gente só tem que entender um pouco, né? Do que a planta gosta, do que a planta precisa para conseguir se desenvolver bem Aqui eu tô com várias falenopsis aí, mas eu só vou exemplificar para vocês, né? Os cuidados que a gente tem que fazer Primeira coisa, é uma orquídea que gosta de água, tá? Ela gosta sim de umidade, muita gente fala, né? A falenopsis tem que molhar toda hora, tem que pôr em alguma coisa, em um substrato que fica sempre úmido porque senão ela desidrata, ela murcha Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque o que muita gente não sabe é que orquídea desidrata também por excesso da umidade, vocês sabiam disso? Por quê? O que que acontece? Ela vai desidratar, pessoal, quando as raízes não estão sugando a umidade que elas precisam, né? Então, por exemplo, se a planta tá com as raízes boas, as raízes verdes saudáveis e tá faltando água, ela vai desidratar, né? Agora, se a planta também tá em um substrato muito encharcado, muito úmido e começa a perder as raízes, essas raízes começam a apodrecer ela também vai desidratar por causa disso ela não vai ter aquela raiz pra sugar, né? A umidade ali que ela precisa pra se desenvolver Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque a umidade traz desidratação a umidade excessiva porque danifica as raízes, né? Nas quais aí vai tá sugando a umidade pra planta E aí muita gente vê, qualquer orquídea desidratando acha que é falta de água e vai lá e vai molhando vai molhando, vai molhando, vai molhando e na hora que vai ver, a planta, né? Ela morreu simplesmente por excesso de água Ela tava desidratando porque tava sem raiz Então a primeira dica que eu passo pra vocês é replantar a sua falenopsis Não deixa não, não espera acabar a flor não, tá? Porque em muitos casos, em sempre, né? Sempre elas vão vir em substrato que vai manter muita umidade Essas aí, ó, pra vocês verem Tá no esfagno puro Mas não é sempre que elas vão vir desse jeito, né, pessoal? Quem compra aí muitas falenopsis quem cultiva já há algum tempo sabe que às vezes vem numa casquinha de pinos vem num substrato bonitinho mas lá no miolo das raízes lá no meizinho das raízes sempre vai ter alguma coisa pra manter a umidade e é por isso que muita gente compra falenopsis quando ela começa a apodrecer o pezinho ali daquele jeito ali, igual tu mostrando pra vocês vai subindo nas folhas e quando vê, a planta perdeu as folhas tudo Continua a floração, mas ela já morreu Por quê? Por causa dessa umidade que fica ali no miolinho perto das raízes perto do rizoma da planta Então a gente tem que observar esses pontos aí, né? Não é sempre que vai ficar em um substrato totalmente encharcado igual esse aí que foi o esfagno puro mas por mais que venha com um substrato bonitinho por cima tem que replantar pra não ter perigo, né? risco aí da sua planta perder as raízes tudo e acabar morrendo, tá? Então fica de olho nisso aí e sempre que chegar qualquer falenopsis na sua casa replanta o quanto antes não mantenha no substrato que tá por conta de flor não porque se você mantém o substrato que tá por muito tempo isso que vai acontecer raízes morrendo a planta começa a perder raiz quando vai replantar ela já tá fraca e aí não desenvolve, não consegue sobreviver e aí o pessoal fala ah, eu replantei minha falenopsis, ela morreu mas por quê? Muitos casos, né? A pessoa espera muito tempo pra poder replantar quando vai mexer na planta já não tem mais jeito já morreu, já perdeu raiz pra salvar a planta é uma dor de cabeça, né? Então é dicas aí pra você manter as suas falenopsis sempre bonitas e saudáveis e pra ficar com as folhinhas sempre verdinhas você não pode abafar demais as raízes, tá? Então por mais que é uma planta que gosta de umidade ela odeia ficar com as raízes encharcadas por isso é bom evitar a utilização aí de muito esfagno de substratos que vai manter a umidade por mais de dois dias porque se isso acontece ela começa com aquele processo de perder raízes conforme ela vai enfraquecendo vai manchando as folhinhas tudinho dá um monte de manchinha amarelinha, né? que acontece bastante e isso é indicativo que a planta tá com as raízes muito abafadas não tá dando pra... a planta não tá conseguindo desenvolver tá enfraquecendo devido à umidade e também substrato velho faz isso acontecer tem que ficar de olho, tá? substrato velho demais queima as pontas das raízes então replantar o quanto antes por isso que eu falo pra vocês os substratos que vem na maioria das vezes vem velho e no caso das falenopses sempre 100% das vezes vai vir alguma coisa no miolo daquele substrato entre as raízes da planta pra manter muita umidade e aí por cima do vaso tá bonitinho mas lá no miolo tá matando a orquídea então o que a gente tem que fazer? replantar o quanto antes essa orquídea aí, ó, vocês podem ver é uma planta nova tá com a floração ali a todo vapor, né? mas olha só a situação que já estão as raízes, né? então a gente tem que cuidar da planta em geral do vegetal dela pra gente ter floração sempre, né gente? porque também não adianta a gente ter flor só quando comprar, depois acabar a flor a planta morre e não adianta, né? então, ó, vocês podem ver ela vai e começa a desidratar daquele jeito amarelar as folhinhas você pode saber, se você não replantou ainda pode ter certeza que ela tá perdendo as raízes ela vai enfraquecendo aos poucos e aí, conforme a planta fica fraca e sem raiz vem fungo, vem bactéria vem ácaro, vem colchonilha as pragas tudo infestam a orquídea por quê? porque ela diminuiu aí, né? a força dela, ela ficou fraca e aí, né? todas essas coisas aí vão aproveitar a fraqueza dela pra poder se instalar aí e terminar de destruir a coitadinha então, ó, pra evitar que a sua falenopsis morra pra ter falenopsis saudáveis é fazer isso replantar o quanto antes, tá bom? então, aí vocês podem ver, ó o substrato veio esfagnum purinho purinho, purinho e a plantinha ficou nessa situação e aí, o que que acontece, gente? vaso tem que ser pequeno, tá? não adianta não é porque eu tô falando pra vocês replantar quando a sua orquídea chegar aí quando a sua falenopsis estiver na sua casa não é porque eu tô falando que é pra replantar que vocês têm que pegar um vaso enorme, não tá? em alguns casos pode até diminuir o tamanho do vaso vaso tem que ser pequeno o orquídea odeia vaso grande demais se você coloca em vaso muito grande vai demorar pra enraizar vai continuar desidratando e a planta vai custar desenvolver tá bom? caso você for mexer com a sua orquídea aí com a sua falenopsis perdeu raízes você vai fazer isso aí, ó limpar as raizinhas aí eu tô limpando as raizinhas dela, né? pra gente poder organizar o plantio dela pra que isso aí não continue porque se a gente deixar a parte que tá apodrecendo do que tá com podridão ali na planta ela só vai continuar afetando ainda mais a orquídea, né? então a gente tem que tá fazendo isso aí limpando, tirando as partes que tão afetadas que tão podres pra não ter risco de isso continuar afetando a plantinha tá bom? e aí, ó vocês podem ver já tirei o substrato dela, né? e, ó vou pegar uma outra aí pra vocês verem ó a mesma situação esfagno puro tem mais raízes verdes mas vocês puderam ver ali vários pontinhos mais escurinhos mais amarronzados, né? que é sinal que a raiz tá abafada e tá começando a querer apodrecer então o maior erro do pessoal que cultiva falenopsis e não tem resultado é isso né? é plantar em substrato que não tem muita umidade ou às vezes nem replantar a orquídea não é verdade? então deixar a plantinha livre, gente a orquídea gosta de umidade todas elas gostam falenopsis principalmente precisa de água mas não é porque ela precisa de mais água que a gente tem que encharcar as raízes deixar em um substrato muito ruim que mantém muita umidade porque isso só vai trazer doença, né? então sempre deixar as raizinhas mais livres por mais que você tenha que molhar mais vezes durante a semana tá? não existe molhar a orquídea ah, eu vou plantar de um jeito só dá certo se eu plantar de um jeito que a gente molha só uma vez por semana não é assim, tá? quanto mais rápido secar o substrato melhor você vai ter que molhar quase todo dia, né? obviamente, mas quanto mais rápido secar melhor porque a sua plantinha vai conseguir se desenvolver bem e não vai ter problemas aí, né? com perda de raízes vai poder até ficar na chuva sem risco nenhum que não vai ter problema, né? então, ó aí vocês puderam ver eu coloquei alguns pedacinhos de carvão você pode usar simplesmente brita se você preferir você pode usar casca de pinos pode misturar carvão casca de pinos e brita não coloca esfagnum, tá? se for colocar só um pouquinho por cima depois que você fez o replante não encharca com esfagnum demais porque ele vai manter muita umidade e isso pode trazer a morte da sua orquídea tá bom? a gente tá livrando ela de um substrato muito encharcado e velho então não tem o porquê a gente colocar ela em um novo substrato que continua mantendo umidade eu uso carvão você pode usar o que você preferir até a argila expandida dar certo mas sempre esses substratos aí que vão secar mais rápido falenopsis eu gosto de plantar em vaso de plástico tá? pra quem tá começando eu aconselho porque ela vai se desenvolver melhor tá? você vai ter um resultado mais fácil aí na sua plantinha e não necessariamente precisa tirar a haste floral depois que você replantou não, viu? você pode replantar deixar a haste né? só se a planta perdeu todas as raízes aí você corta a haste floral mas caso contrário pode deixar que ela continua florindo tá? nesse caso aí como ficou muito livre as raízes coloquei um pouquinho só de esfagno tá? você pode fazer isso também um pouquinho de esfagno bem fofinho não pode ser compactado demais que quanto mais compactado fica mais umidade ele vai manter então ó coloca ali uma camada fininha bem fofinha por cima aquilo ali vai segurar uma umidade mas nunca vai encharcar demais rapidinho seca desse jeito o que não pode é encharcar né? enfiar ali esfagno sem parar né? mas é basicamente isso tá? isso aí vai acelerar o desenvolvimento nesses primeiros momentos aí da plantinha depois que viu que enraizou bastante eu costumo tirar esse esfagno aí eu não gosto de deixar não eu deixo ele mais aí no início pra poder estimular o enraizamento mais rápido dela né? depois eu tiro aos poucos aí sem machucar as raízes né? pra planta conseguir se desenvolver bem e tá feito o replante basicamente isso aí pra vocês verem ó deixar a planta firme também é muito importante tá? não adianta você replantar ela e deixar ela bamba caindo pros lados porque isso não vai deixar ela enraizar então você precisa de um vaso menor e deixar ela firme porque assim você consegue um resultado melhor na sua orquídea e no replante da sua falinópsis tá bom? então ó vocês podem ver essas aí ó que eu tô mostrando pra vocês olha só plantinhas super lindas por cima vegetal perfeito né? mas olha ali o substrato o substrato não segura a planta por muito tempo nisso aí não a planta não consegue desenvolver por muito tempo né? conforme for ficando isso aí essa água acumulada vai virando aquela água podre, fedida vai apodrecendo tudo né? e a planta não aguenta a doença vai atacar o fungo vai subir pra planta e pro vegetal dela começa a aparecer manchinhas nas folhas né? e todo aquele problema então ó é sempre esse conselho aí né? que eu passo pra vocês de replantar o quanto antes não ficar esperando muito porque quanto mais você espera pode ser um tempo a menos que a sua orquídea tenha e de vida né? ela precisa a gente precisa preservar o máximo de raízes verdes em muitos casos por cima tá tudo bonitinho tá tudo perfeito mas lá no miolinho dela já tá apodrecendo e aí quando for replantar eu aconselho molhar bastante antes pra planta não sentir tá? você molha bastante que as raízes vão ficar úmidas e isso vai facilitar você tirar o substrato velho pra poder replantar porque a raiz úmida ela fica mais flexível e evita que ela acabe quebrando demais aí né? as pontinhas aí e tudo mais danifica menos quando a gente faz isso então molha bastante e aí você replanta olha só o tanto de água que o esfagno mantém então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar esse negócio eu gosto de usar só em tronco viu? porque seca rápido em vaso de jeito nenhum nesse caso aí eu coloquei pra planta estimular o enraizamento dela que pra enraizar ela precisa só de umidade né? e aí eu coloquei um pouquinho por cima porque a raiz tava muito livre muito solta e ela tinha uma quantidade menor de raízes aí eu coloquei um pouquinho de esfagno ali depois que começar a enraizar eu ver que ela já tá bem bonitinha eu vou tirando aos poucos aquilo ali eu nunca gosto de deixar sempre o esfagno não tá? aí ó a gente vai replantar mais uma vocês podem ver ó tô tirando aí também esfagno completo no esfagno aí a gente que cultiva em casa na casa da gente no quintal gente não é a mesma coisa da pessoa que cultiva lá nas estufas de produção dessas plantas não né? lá é tudo organizado tudo regrado se chover lá dentro não molha tem dia de molhar tem a quantidade certa de água pra cada vaso então muita gente às vezes fala assim ah mas por que que elas chegam bonitas e eles conseguem cultivar desse jeito a gente não são realidades totalmente diferentes né? quando a gente cultiva no quintal da gente na casa da gente ela fica né? à mercê do tempo aí quando chove vai chuva né? então é bem diferente não é uma coisa tão regrada quanto é lá no ambiente que elas são produzidas que eles fazem né? a produção dessas plantas pra venda então a gente tem que ficar de olho nisso por isso que não dá certo esse substrato por isso que quando chega na casa da gente morre porque os cuidados são diferentes né? e aí pra gente manter a saúde dessas plantas tem que mudar tem que mudar pro substrato que mais se adequa à nossa realidade então tem que ser substrato que seca rápido igual eu falei pra não ter problema porque o maior problema que acontece com falenopsis é água demais ou é água demais ou é falta de água né? então o pessoal muitas vezes pega uma planta dessa coloca num vaso de barro molha só uma vez por semana num substrato que seca rápido a planta não consegue sobreviver vai morrer sem água né? e aí algumas outras pessoas falam ah gosta de água então enfia só esfagno molha sem parar e a planta apodrece e vai morrer também da mesma forma então vaso de plástico pra quem tá começando segue essa dica que vai facilitar muito pra você vaso de plástico tá bom? vaso pequeno substrato que seca rápido pode ser carvão pode ser brita pode ser pedrinha de rio pode ser casca de pinos pode ser argila expandida né? uma coisa que seca rápido tá gente? esfagno só se for um pouquinho por cima do substrato porque se coloca demais olha aí pra vocês verem a umidade que isso segura então a gente tem que tomar um cuidado enorme ao utilizar o esfagno né? igual eu falei pra vocês então se for usar ele só uma camada fina por cima do vaso e fazer o replante igual eu mostrei tá? fazendo isso você vai fazer a planta se desenvolver aí na sua casa sem ter risco dela acabar apodrecendo dela acabar perdendo raiz e morrendo né? então é só isso a gente faz o plantio eu gosto de deixar as raízes mais livres quanto mais livre fica a raiz melhor é o desenvolvimento da planta coloquei ela simplesmente aí sem substrato nenhum essa buchinha de esfagno por cima tá perfeito o plantio tá feito ela ficou firme mesmo sem substrato consegue desenvolver o que importa é você manter a umidade do ambiente que ela tá pra que ela desenvolva também não adianta você pegar plantar ela sem substrato nenhum igual eu fiz nesse vídeo aí e não molhar vou molhar só uma vez por semana não vai desenvolver né? então essa aí ó a primeira eu coloquei sem substrato nenhum né? ó vocês estão vendo essa aí eu já coloquei um pedacinho de carvão mas assim raiz livre nas suas orquídeas vai fazer elas desenvolverem melhor tá? você vai ter que molhar mais viu que secou molhou de novo essa é a regra clara de regas secou molha de novo se ainda tá úmido não precisa que ela já tenha umidade ali né? e eu fiz todos os replantes dessa forma as plantinhas estão super bonitinhas né? a gente conseguiu salvar aí livrar as raizinhas daquela umidade excessiva e é basicamente isso adubo gente é o adubo que vocês usarem aí nas outras orquídeas é a mesma coisa se não tem adubo não usa tá? mantenha em um ambiente que pega sol não pode ficar totalmente na sombra tá bom? essa eu plantei no vasinho de barro é um pouquinho de sol que tem que pegar se você tem orquidário com sombrite sombrite de 70% pode pegar sol o dia inteiro tá? se você não tem orquidário cultiva aí na beirada aí na área da sua casa né? na sacada do apartamento na garagem né? aí na sua casa sem sombrite sem nada o que você vai fazer? você vai colocar num solzinho mais fraco do início da manhã ou do finalzinho da tarde tá perfeito né? um solzinho mais fraquinho pra quem não tem sombrite pra você ter um desenvolvimento bom quem tem orquidário com sombrite aí pode pegar sol o dia inteiro no sombrite de 70% o de 80% também funciona mas eu prefiro o de 70% tá bom? então é basicamente isso depois que eu fiz esse replante aí eu joguei um pouquinho de óleo de ninho nelas pra poder proteger as folhinhas novas vocês também podem estar usando né? mas o importante mesmo que eu queria passar pra vocês é só o jeito de plantar o jeito de cuidar quando elas chegarem aí tá bom? então eu espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo de hoje quem gostou curte compartilha não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas tá bom? e também de ativar o sininho de notificação porque aí sempre que eu mandar vídeos novos vocês vão estar recebendo aí tá bom pessoal? um beijão pra todos fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 qualquer dúvida deixa aí nos comentários tá?